Eu falei em vergonhado dos sábios Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes E Deus escolheu as coisas humildes do mundo Que as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada As que são a fim que de ninguém se na gloria da presença de Deus Você sabe que Paulo está descrevendo É a história de você, é a minha história Ele está descrevendo o que aconteceu com um tal Davi O pastor de Obedes Caçula da casa Impressionante que antes de falar de Davi Você tem que lembrar que quando ele nasceu Israel estava muito mal Tem um escritor que escreveu um livro chamado Abrão E a crise dentro do Oriente Médio Ele estava falando numa frase assim ó Israel estava distanciando de Deus Quantos de vocês lembram do Eli? Eli era o juiz Era um homem que tinha filhos que eram perversos Não sabemos disso Prostituía Roubaram, furtavam Eles eram terríveis Você lembra no primeiro capítulo de Capítulo 4 de 1 Samuel 19, 21 Vinaás teve a esposa que estava grávida E quando ela ouviu falar Que a arca foi levada pelos filisteus E que seu marido Seu sogro morreu Ela começou a suspirar E ela deu a luz e morreu Mas antes de fechar os olhos Ela falou O nome desse filho Será Icabó de Icabó E significa que a glória do Senhor foi levada Impressionante Então Davi nasceu num tempo Quando logo depois Veu Samuel Capítulo 13 Primeiro de Samuel Esse Samuel era Era um homem levantado Como profeta Confirmado em Israel Como profeta E uma das palavras que ele falava Caiu no chão Deus revelava A Bíblia fala que a palavra de Deus Era infrequente As visões E todos voltaram Por causa De um curio E um menino Que ele falou Pode falar Senhor Meu céu Está te ouvindo Primeiro de Samuel 3 Versículo 9 Então Samuel Já estava ficando velho Então o povo Já estava desviando Você sabe Olhe os ancianos E a liberança Que saíram Capítulo 8 Primeiro de Samuel Sabe o que eles falavam? Eles falavam Nós queremos um rei Como as outras nações Nós queremos copiar O estilo de vida Das outras culturas E Samuel ficou todo chocado Falando Eles estão me rejeitando E eles falaram Não, não, não Eles estão me rejeitando Eles não estão querendo Que eu renasça Sobre os corações deles Eles trocaram Deus Para mais um novo Ser triste Então Davi Né? Ele entrou no mundo Quando o povo Os ancianos Estavam à procura Dos homens À procura de outros Modos de viver Viver a provisão Dos homens E Deus prometeu A primeira de Samuel Que você vai ter líderes Mas eles vão ser O rei vai ser Muito terrível Você vai sofrer Ele vai ter soberba Ele vai ser rico Ele vai ser assim Assim, assim Advertendo eles E aí Nós chegamos À história Do rei Saul Saul desviou de Deus Novo de si Deus Você sabe Quando Saul Começou a reinar Com 40 anos de idade Era quando Davi Nasceu E Deus Deu uma palavra Violentíssima Quando você fala Biografias Quando você fala Histórias de pessoas Que influenciam E impactam vidas E transformam vidas Davi é O cara fascinante Deus falou Eu estou tirando Seu reino Saul Que eu estou À procura De um homem Segundo Meu coração Deus falou Duas vezes A respeito De Davi De Samuel 13,14 E Abos 13,22 Ele procurou Ele achou Um homem Segundo O coração De Deus Você sabe Que Deus Sempre procura Do que Deu um homem